Em Santa Catarina, uma lei estadual permite que bares e restaurantes comprem pescados e frutos do mar diretamente do produtor. A iniciativa que passou pela Assembleia Legislativa vai beneficiar cerca de 25 mil famílias de pescadores artesanais e aquicultores. Entre os produtos estão peixes, camarões, siris, caranguejos e outras espécies usadas na alimentação humana. A Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.